O novo prédio está sendo construído no bairro Copacabana, a cerca de 3 quilômetros do centro. A obra começou em 2013 e 80% dela já está concluída. A previsão inicial de conclusão das obras era julho deste ano, mas segundo o juiz diretor do fórum, atrasos na execução do projeto provocaram o adiamento da inauguração, agora prevista para novembro. Ao todo foram investidos 25 milhões de reais na construção do novo prédio, dinheiro que veio do orçamento do Tribunal de Justiça. A direção avalia que com a inauguração do novo espaço em pouco tempo, outros três juízes podem ser nomeados pelo tribunal para trabalhar em Patos de Minas e desafogar o trabalho da justiça. Tendo em vista a precariedade do nosso fórum, um fórum muito antigo, e com o novo fórum aqui em Patos de Minas, que deve provavelmente ser instalado este ano, vai melhorar bastante o atendimento ao público, principalmente também aos advogados. A comarca é responsável pelos processos de Patos de Minas e outras três cidades, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté e Varjão de Minas. Hoje são seis juízes responsáveis por analisar cerca de 40 mil processos, mais de seis mil para cada um. As salas estão lotadas, nem tem espaço para receber a população com o mínimo de conforto. Com a construção do novo prédio, advogados e população esperam por melhorias no serviço da justiça. Inclusive com a instalação de várias outras varas lá dentro do fórum, para desafogar, vai vir mais juiz, vai vir mais promotor, vai vir mais pessoal que trabalha na administração, e eu acredito que vai melhorar bastante. Vai ajudar muito, porque aqui já está pequeno, né, e lá vai ser maior. O atual fórum funciona neste prédio construído na década de 30. A última reforma foi há mais de dez anos. Há rachaduras e problemas no forro do teto. A rede elétrica é improvisada e quem usa a estrutura enfrenta dificuldades. Todo cidadão está pleiteando o judiciário já com essa intenção de ver resolvida a sua questão, né. Então a estrutura física aqui do atual fórum está bem aquém, né. A ideia é formar um complexo judiciário nesta região. A prefeitura já doou um terreno de 2 mil metros quadrados ao lado para abrigar a sede própria do Ministério Público. Já o prédio antigo do fórum, depois de desocupado, servirá de gabinete para a prefeitura. A prefeitura já do fórum, depois de desocupado,